Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Sovika, macha dando like, pois a macha dando like é muito importante para o crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os vídeos, você fazendo de tudo isso, você ajuda no crescimento do canal, ative as notificações, tá? E você vai dar essa força para nós, seja membro a partir de 1.99, acompanhe aí a nossa lojinha que é a Taverna Store, certo? Muita coisa aí e ajuda os nossos amigos do sul, depois eu vou colocar aqui, né? Na barra aqui, o Pix para você ajudar os nossos amigos da resistência, Warsh, Bonnie, certo? A Xadeia, a Maria e tantas outras pessoas que precisam, beleza? Então, depois da vinheta, a gente começa a falar sobre os dois antepenúltimo e penúltimo episódio da série de X-Men 97. Solta a vinheta! É isso aí, rapaziada, voltamos aqui no Taverna Review, né? X-Men 97 e vamos aqui trazer os nossos convidados, né? Pela, eu acho que é a segunda vez, ou terceira, que a gente consegue falar aqui com ele a respeito disso, Alex Virtuoso. Boa noite, Alex Virtuoso, beleza, meu querido? Boa noite, tudo bom, Silvio? Estamos aí, obrigado pelo convite novamente, e X-Men é comigo mesmo, vou ficar assim, ansioso para o episódio final. É, e a gente trouxe também a junção do Professor X com o Magneto, sim, ué, esse aqui, ó, Professor Cícero Neto! Boa noite, gente, obrigado aí mais uma vez pelo convite, e pelo trocajilho aí, genial! Muito bom! X-Men, demais, cara! X-Men é muito bom! É, é a primeira vez que a gente vai trocar ideia com o nosso querido Professor Cícero, né, a respeito do X-Men, né, 97, eu acho que ele já teve em outras coisas referentes a X-Men, ou do mundo da Marvel, né, mas agora em específico eu acho que é o primeiro, né, Professor? Sim, sim, exclusivo sobre X-Men, sim, é o primeiro. É, cara, eu, é aquele negócio que a gente vai falar muito aqui, né, trocar uma ideia bacana a respeito disso, e deixa eu subir aqui, ó, pum, essa live vai estar aqui, ó, chavepix, dois pontos, gustavão.cs, arroba gmail, ajuda na causa aí, como eu já falei anteriormente, né, pra ajudar os nossos amigos do Sul, da Resistência, e a Mochadeia Maria, e tantas outras pessoas que precisam. Então, até o final dessa live, esse negócio vai estar na tela aqui com a gente, beleza? Então, vamos começar, né, porque semana passada, devido a algumas coisinhas, eu não fiz o Taverna Review do episódio 8, e aí eu resolvi colocar o episódio 9 também, né, Então, vamos brincar aqui um pouquinho, falando do episódio 8, né, que trouxe muita coisa legal, né, a questão dos sentinelas humanoides, né, sentinelas humanoides, e a vampira toda arrebentada, né, depois de ter aquele lápis lá e tentado matar o doutor lá, né, E foi muito complicado, cara, ela já acorda, já tá lá na antiga mansão, né, da fundação do Charles Xavier, e todo arrebentado, né, muita coisa aconteceu ali, e nossos queridos amigos foram atrás de quem? Qual o nome dele, o nosso querido Alex Virtuoso, aquele lá que é uma sentinela humana? É o Sebastião. Isso, o Sebastião, né, cara? Então, eles juntam um grupo que vai atrás do Sebastião, e não encontram o Sebastião, eles acabam encontrando a mãezinha do Sebastião, né, mano? Gostaria que comece a ser com o nosso querido Alex Virtuoso, e depois passar para o professor Cícero, a respeito desse episódio 8, nessa primeira parte. Fala um pouquinho aí, Alex Virtuoso, como você viu essa questão da vampira arrebentada, cansada, ali deitada no... no divã, né, vão colocar assim na cama lá, e também os nossos queridos, a equipe formada pelo Ciclope e Jim Gray, indo atrás do Sebastião. Vamos lá, interessante sobre essa fase final aí, o título Operação Tolerança Zero, que é uma edição clássica da saga dos X-Men, interessante, sabe o que é? A data, eu dei uma olhada, nem lembrava disso, por acaso essa saga nos quadrinhos foi em 97, e por coincidência... Ex-Men, é, aí dá exemplo. Me amarrei o trio, né, da família Summer, falando assim, e chegando lá na cidade natal do Sebastião, achei muito incrível, que começa ali aquela investigação, bem tranquilo, bem pé no chão, e vê lá aquela senhorinha, eu achei muito maneiro na hora lá, eles olhando a infância deles, lá, aquele desenho daquele quadro, muito top dos centinela, dá pra fazer um post maneiro, né, botar aqui no caso. E conforme foi, eu achei muito maneiro que o lance da mãe dele, quando começa a se transformar, falar assim, se fosse no cinema, ia vir uma piadinha boba, não, é bem sombrio, bem dark aquilo ali na hora, eu achei muito, fiquei boba, caraca, muito maneiro, e conforme for, começa aquela adrenalina, mas pode pular que eu, depois eu falo mais alguma coisa. Bom, com certeza, mano. Vai lá, professor Cícero, e o que você fala aí a respeito desse plot inicial do episódio 8? Sim, sim, é bem interessante, que a gente vê um cara que parece ser um mutante, né, um tecnopata, né, e quando a gente vai ver, na verdade, não é bem isso que a gente tava esperando, né, também em sequência a gente tem aquela surpresa, que você acabou de falar da transformação da mãe dele, né, que a gente vê que realmente agora a gente tem uma sentinela que é praticamente indetectável, a gente tá numa situação, assim, é, bem intensa mesmo, porque a gente não sabe onde pode estar o inimigo de verdade, né, a gente revela pra uma situação, assim, completamente diferente, né, que a gente tinha visto até agora. É, com certeza, né, e essa transformação é interessante, porque dentro da mansão, aquela amiga lá do Hank McCoy, né, aquela jornalista, ela chega, né, entra na mansão, vai lá trocar ideia com o Hank, e, cara, ninguém imaginava, é, porque, tipo assim, é, o, o Bolívar, né, o Bolívar Tresk, né, Tresk, quer dizer, é, simplesmente, eu achava que ele era o único, né, o único sentinela que era estar ali e tal, enfim, que ia ser daquele jeito, eu não imaginava que ia ter essa parada toda, porque eu não vi os quadrinhos, tá, vou ser sincero nessa parte aí dos quadrinhos, não cheguei, não cheguei a ver, então o nosso querido Alex Virtuoso sabe mais referente a isso. E aí, cara, eu fiquei surpreso, mano, quando aconteceu essa parada, de repente ela se transformar também nessa sentinela humanoide e ter essa loucura, né, porque teve vários pontos, né, se não me engano foram três pontos, né, separado na equipe do Ciclope, a equipe que tava ali dentro da casa junto com o Logan, o Fera, certo, e a outra parte que era da Jubileu também, né, aquela lá da Jubileu, que ela, tanto que o Roberto e a Jubileu, eles vão pra casa das mães, da mãe do Roberto, né, e vai lá naquela coisa do beneficiente, lá vão trocar ideia, e aí, cara, acontece da coisa, de ser surpreendido com aquela história toda, né, de saber que ele já era um mutante e tal, essas coisas todas, enfim, e ele tem que participar da alta sociedade, aquela coisa louca, né, e também tem aqueles soldadinhos lá, como que é, aqueles ativistas, né, eu esqueci o nome dos ativistas, Alex, você lembra o nome dos ativistas? No branco também, mas tudo bem, os ativistas ali que estavam no primeiro episódio, né, que já fazem parte já da história desde o X-Men de 90 e Bolinha, lá vai Bolinha, né, cara, é muita coisa interessante, porque quando eu vi a transformação dessas pessoas em Sentinelas, eu falei, cara, agora ferrou tudo, só que a gente volta a falar a respeito do quê? Da evolutiva, né, da série, a evolutiva é incrível, velho, nunca decai, eu acho que, com certeza, o único episódio que foi mais tranquilinho foi o episódio do Mojo, certo, mas depois só teve subida, só crescente, 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 cara, o episódio de Gambit foi foda pra caramba, né, e agora isso aí, mano, eu falei, caraca, velho, como que pode? Mas a gente vai chegando uma luta muito importante também, então eu gostaria de começar aqui, já o professor Cícero falou, o Cícero fala um pouquinho a respeito desses dois, frames aí que você viu, de quando o Logan, o Logan, o Hank McCoy tava trocando ideia com a doutora e ela se torna uma sentinela, um anóide, e também da parte onde que tá lá a jubileu com o Roberto. Essa situação do fera aí acabou surgindo uma piadinha, que é do sujo falando mal lavado, né, que o Logan fala, pô, o Hank, só se você não sabe escolher mulher, o cara também não escolhe uma mulher legal também, né, É complicado. E na situação lá da jubileu, a gente vê o quanto a mãe, né, dele é intolerante, né, você vê um pessoal que realmente tá querendo fazer mal pra pessoa e fala, não filho, se entrega aí que vai ser bom. Caraca, velho, isso é pesado, isso é pesado isso, cara. É muito complicado uma situação dessa daí. Você vê a mãe entregando o filho de tanto que ela não aceita, né, a situação, né, cara. Prefere o filho morrer do que passar o vexame, vamos dizer assim, pela sociedade. É muito esquisito isso. É pesado. Isso acontece muito na vida atual, né, cara. Principalmente nesses últimos anos, nesses últimos anos aí, tá muito complicado, né. Vamos lá, Alex, manda a sua ideia também. É uma coisa que eu posso falar que o roteiro desse desenho atualmente tá melhor que o Linus Quadrinho, nota 10. E esse lance da mãe do Robert, caraca, eu falei que filha da mãe. Ela pensa mais no dinheiro na empresa deles do que no filho. Bate no céu, né. E o lance do, no caso, da Jubileu, na hora tu vê a cara dela, que ela fica bem decepcionada, né. E quando eles prendem ele, tu vê a cara dele decepção, né. Vamos ver como mais pra frente, como vai acontecer. E conforme for, a expectativa minha tá ali. Cada detalhe ali, um ator que quando eu vejo, eu revejo de novo. E o lance do fera com a namorada dele é uma surpresa na hora. Você não espera esse ferro bonito. E quando ela ainda joga lá pra outra sala que o pessoal vê ele, é muito maneiro a cena. Incrível mesmo, mano, muito perrengue, né, cara. E aí a gente vai um pouquinho mais além, né, porque nessa parte a gente vê uma luta épica. Pra mim, pra mim, foi uma das melhores lutas. E eu queria ver Kurt Wagner, mais conhecido como Nightcrawler, ou Noturno, como preferir. É, o cara, é, primeiro você vê o Wolverine, né, onando, né, contra os sentinelas humanoides. Portando, fatiando todo mundo, né, como fosse uma, uma berinjela. Sei lá, é, talvez, não sei. Talvez seja uma berinjela, mas tudo bem, segue o jogo. E, cara, e aí ele pega, né, faz aquele negócio assim, cruza os, falando das seis lâminas, né. Eu achei muito louco essa parte, cara, das seis, né, seis bons motivos, né. Seis bons motivos. Aí aparece o Noturno lá com três espadas, duas nas mãos e uma na cauda, né, pra não falar um rabo. Mas, enfim, se não fica estranho. Vai, quebrou, eu não colachei, o cara tava com o negócio no rabo. Mas, enfim, para com isso, rapaz. Para de pensar bobagem. Mas, enfim, é, cara, para mim, aí ele fala assim, seis bons motivos, não, nove. Nove bons motivos. E aí você, a gente vê, cara, eu gosto muito do Noturno. Eu gosto dessa questão do Noturno porque, tipo assim, essa questão do teletransporte, ele vai e consegue utilizar os golpes, se ele transportar e fazer outras coisas, porque ele não se perde nas ações dele, né. Ele consegue ser muito ágil, mesmo que ele faça as movimentações, sai batendo no povo. E, finalmente, a gente viu o Noturno como o Noturno é, cara, né, nos quadrinhos. Foi muito legal. E ele sendo sádico também, muito engraçado, né, nas atitudes dele, né. Você viu que ele soltou um sorriso amarelinho, né, na luta. E aí também você vê aquele negócio do pulo, no pulo no tempo, né. A gente pode chamar de pulo no tempo. Quando o Volvini pega e ele faz o teletransporte, ele fala que tem que afastar o pessoal da vampira, né. E aí ele, pum, aí o Volvini aparece, assim, cara. Mano, ficou muito foda essa parte, cara. Pra mim, essa luta foi foda pra caramba. Claro que, antes disso, o Volvini tava sozinho assolando o povo, né. Sim. Ele, mano, é digno de Dragon Ball. Desculpa eu não citar Dragon Ball aqui, mano. Digno de Dragon Ball. Ele lutando lá no céu, bá, 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 bá. Aí, entra pelo telhado já, bá, 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 bá. Caramba, mano, o que que é isso, bicho? Vamos lá, Alex Virtuoso, manda ver. Me empolguei. Me empolguei mesmo. Me empolguei. Essa cena aí do Volvini com os sentinelas, o mais interessante, isso aqui é, que muitos falam que Marta é colorida, aí o Volvini me dá, sabendo que são pessoas inocentes, ele cortando pra matar mesmo. E o mais incrível que ele se recuperando, voltando no normal. Quando eu olhei assim, falei, tá fudido, gente. E cada detalhe da ação, da destruição, pô, vi várias vezes também, me empolguei. Eu me empolgo, sai lágrimas, vai chorando de emoção. E quando o Noturno aparece também, sem comentário, que o Noturno, ele é habilidoso, igual o Homem-Aranha, ou até mais dependendo. E ele tem... Falando em Homem-Aranha, já nunca vai chegar nessa parte do Homem-Aranha. Vai, segue junto. E o Noturno, ele é muito estratégico. O que ele vai fazendo, ele já sabe que ele vai fazer mais à frente e tal. Então, não é à toa que ele já foi um bom líder também em grupos. Então, cada detalhe, cada porrada. E a espada no rabo é show de bola. Só pra zoar. Muito maneira, muito maneira. Pode seguir, Cícero. Pô, cara, essa luta realmente é muito empolgante, impressionante, né? A gente vê lá a questão das três espadas, lembra muito o One Piece também, né? Do Zoro. Só que ele usa a boca, né? Não o terceiro membro. Não sabemos, né? É. É o Santoro e o contrário. É, o contrário. Pô, e o Wolverine realmente mostrando a que veio, né? Lutando ali de forma frenética. Sendo o Wolverine, né? Que eu ouvi muitos comentários de algumas das pessoas falando Pô, cadê o Wolverine na série? Tá aí. Pô, o cara tá aí. Tá quebrando tudo, cara. É impressionante. Essa luta realmente representa muito do que é o Wolverine, né? Na parte de ação, né? Vamos dizer assim, né? E também o próprio Noturno, né? Me fez lembrar a cena de um filme, eu só não lembro qual foi, eu acho que foi o 2, que ele tá entrando na Casa Branca. Também é uma cena bem frenética dele fazendo saltos. É o 2, né? Ele vai fazendo saltos e saltos e saltos e voltando. Uma injeção, né? Uma injeção. Isso. Mas mesmo assim, o cara tá frenético ali. Cada salto é um chute e um soco que ele tá dando. É bem estratégico, bem pontual, né? O saltos ali é bem interessante mesmo. A forma que ele faz. Ele lembrou bastante esse filme, né? Porque ele usa bastante os saltos ali. Salto temporal. Ficou bem legal. É. Muito legal, mano. Só que salto temporal, gente, entendam. Não é que você viaja no tempo. Você pega pequenos fragmentos do tempo pra aparecer em outra parte do mesmo espaço. Certo? Ou seja, se teletransportar pra o mesmo espaço é onde que você consiga ver, né? Ou seja, você não consegue se distanciar, se mandar pra grandes distâncias como fosse o teletransporte do Uku. Certo? É só pra vocês entenderem melhor essa teoria. Tanto que ela é mostrada em Dragon Ball também que é o poder do Rito. Certo? O Rito, ele utiliza essa mesma técnica. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente vai pra parte talvez mais também tão interessante quanto que tem aquele questionamento, né? Ou seja, afinalmente o Bishop, né? Ele já tá ali já com a Jean, que não é a mãe dele, né? Nesse caso. Que é a Prey, né? A Madalene Prey, né? Que não é a Madalene. Seria a Jean Grey mesmo, exatamente. O Ciclope, né? Que ele já entra naquela casa lá e depois eles começam a fugir. O Cable tá junto, né? A família Summers, né? Vamos colocar assim, tá tudo junto. Eu acho que eu pulei um ponto aí, mas eu vou voltar já com essa história, né? Talvez eu tenha pulado alguma coisa nas minhas lembranças. Mas o que eu achei interessante é que teve essa luta, né? Entre a mãe do Sebastian, né? É Sebastian? Falei certo? Sebastian. Sim, isso. Sebastian. Certo? E, cara, ela também se... O cara transformou a própria mãe numa máquina, velho. Como o cara é filho da mãe, sem vergonha, safado. Transformou a própria mãe numa máquina, sem vergonha. Eu vou bater no Sebastian. Mas, enfim. Cara, amanhã é dia das mães e o cara vai me transformar a mãe em uma máquina. Mas, enfim. A mãe tem que ser uma máquina de amor, né? De carinho pros filhos. Mas, enfim. Um beijo pras mães no dia das mães. Aí segue o jogo aqui. Mano, eu acho que esse ponto foi interessante que eles fogem. O Cable... Eles estão dentro do novo pássaro negro, né? Pássaro negro. E os sentinelas humanoides estão batendo, tentando destruir a aeronave de qualquer jeito. Abateram a aeronave. E, mano... Não é que eles conseguem abater nesse novo... Essa nova aeronave. E eles conseguem fugir do quê, mano? De Porsche, mano. De Porsche, velho. Aí o Cable... Nossa! Você tem um Porsche, velho. Cara, foi muito foda essa parte. Porque, tipo assim... Depois que eles chegam lá embaixo, eles começam a fugir dentro de um... Sei lá, parece uma gruta. Sei lá, um... Dentro da montanha lá. E o... Aí, tipo assim... O Ciclope arranca o telhado do carro. Transforma o carro num conversível como fosse na série do X-Men Evolution. Com aquele carro que ele tinha, né? Do X-Men Evolution. Eu acho que não tem muito a ver, né? Mas faz uma alusão também, né? Aquele carro conversível que o... Que o Ciclope tem. Então, pô... Foi muito engraçada essa parte. Aí o Ciclope dá aquela risadinha amarela. E fala... Olha, eles vão aprendendo a mexer com o Summers. Cara, eu achei... Mano, muito louco essa parte, cara. Muito louco. Vamos lá, Alex Virtuoso. Fala aí dessas partes aí, por favor. Do Conversível, você me lembrou da... Eu não lembro qual temporada. Na parte clássica também dessa série. Que passou na década de 90. Tem um episódio que o Wolverine tava nervoso com o Scott. Aí ele pega o jipe dele. Aí ele arranca. Agora você tem o Conversível. Fizeram também essa analogia. É. Logo nos primeiros episódios mesmo. Eu tô revendo o desenho clássico. Muito bom. É... Vamos lá. Não sei se eu tô revendo aí. Eu tô terminando de ver a quinta temporada ainda. Show. Eu tô na terceira já. E vamos lá. Essa parte aí da Família Summers é bem interessante. Porque vai meio bolada ainda com a Dino. Mas a... Eu gostei que nem eu falo. Esse rumo desse anime, desse desenho, tá bem interessante. Tá diferente do que eu vi nos quadrinhos. Porque a Dino, os quadrinhos, ela quando vence e a Madeirine morre, ela fica com todas as memórias e o sentimento que ela tem pelo Kego. Aqui, não. Aqui, não. Foi diferente. É... Foi diferente. E mesmo assim, ela tem um sentimento de memória, da gravidez. E ele tem... Ele, tipo, evita ela, por enquanto. Achei bem legal esses detalhes. O rumo é diferente, né? E conforme for, o diálogo entre eles, o papo e tal, bem... Tô satisfeito com cada detalhe que eu fico vendo aí. Pode seguir, Ross. Ah, mano... A situação da Madeleine, o filho. Que estão... Tipo assim, talvez eles sintam um pouco de dor quando vê, né? Porque lembra a mãe dele, é igual a mãe. É idêntica, né? Que tecnicamente é a tia, né? Ele tinha que ter um pouquinho mais de respeito. É. E se eu soube que eu deixar... Eu já até tinha falado em lives anteriores. Que, tipo assim... A Dino se tornou a mãe dele mesmo, porque... Uma saga do... Ciclope de inglês. Que, na verdade, eles viajam pro futuro. É... E usam outro corpo que vai na... Viaja pela memória, no caso. E eles que criaram o Keigo. E o Keigo não sabe disso. Ele, o pai e a mãe, que no caso é Dino, o Ciclope... Criou ele sim. Ele pensa que não. Mas é bem interessante esse detalhe. Pode seguir. Bom... Essa parte é interessante. Eu tô tentando lembrar qual foi o ponto que eu perdi aqui. Mas é bem interessante mesmo, porque nessas partes a gente vai... Vai pro final, né... Dessa... Do oitavo episódio... E... Enfim... Do oitavo... Eita, calma aí. Do oitavo episódio, certo? E, cara... É... Teve... É... A parte onde que... Tá lá aquela loira, aquela deputada, né... Sei lá que raio que aquela moça é. Enfim. Hã? É Cooper o nome dela, né? A Cooper. Exato. Mas, enfim... Eu não consigo lembrar se ela é deputada ou que raio que ela é dentro do Senado lá. Senadora. Enfim. Hã? Caras. Eu acho muito interessante, porque ela vai... Eles mostram a parte do Magneto preso, né? Também tem uma parte anterior aí. Parece que a... A Jean enfrenta o... O mistério, né? É isso? No oitavo episódio? É no nove. É no nove. Ah, não. É no nove. Já. Vamos pro nove já. Beleza. Eu já tô pulando aí. Então, acho que não esqueci nada do oitavo. Porque realmente teve aquela questão lá, ou seja, da família Summers, né? Tudo bonitinho. E o episódio oito também termina com a parte onde que a Jubileu e o Roberto são pegos, né? Pelo Sentinelas, né? E tem a última parte onde o Sebastian faz aquela risada mortal dele lá, né? Ou seja, ele achando que ele tá... Que ele tá acima de tudo, acima de todos, né? Isso é muito interessante. Porque o Sebastian ainda só vai ser, digamos assim, não digo liquidado, mas enfrentado devidamente a partir desse episódio nove que a gente vai entrar agora, né? Entra no episódio nove. Fala aí, Alex, você quer falar alguma coisa? Antes de você pular, tu tá quase pulando, né? Na verdade, antes de finalizar, é muito importante que a CUP é arrependida. Ela tá arrependida. Ela foi usada, ela foi usada, na verdade, que ela faz parte do plano, mas ela não tava esperando aquele genocídio. Não é só que ela tá tentando salvar e tal. Aí ela liberta o Magneto, né? E o Magneto vai lá pra aquele lugar lá. O Magneto foi embora sem diálogo, né? É. Foi embora e ele foi ladrão. Não, e ele, o tempo todo que ele até tá sendo torturado, eu vejo que ele tá com muito ódio ali, só segurando, só se segurando. Aí fugiu, né? Aí foi quando ele fez aquele lance lá dos poderes magnéticos e desligou os sentinela primor por enquanto, né? E também, se eu reparar, eu acho que teve consequência desse apagão, porque teve problema também com os humanos. Não só a casalinha dos sentinela que ele apagou, não. Muita coisa, com certeza, até humanos já morreram ali, que bota aí. Coisa magnética mesmo. Muita gente teve apagão, com certeza, hospitalizados. Temos uma professora de física aqui pra explicar essa situação. É, cara, eu só queria fazer dois adendos com relação a isso daí. O primeiro é a questão do sentimento dela. Pelo que eu entendi, o que ela libertou ele ali foi a lembrança de um outro problema humano, né, da humanidade, grave, grande, que a gente teve na segunda guerra mundial, em que tem tatuado no braço dele. É frisado bem na cena, na hora mostra a tatuagem. Provavelmente, o que faz mais sentido é ela ter aberto a questão dele, né, foi mais lembrar disso daí. Gente, a gente teve já uma situação dessa na humanidade parecida, onde a gente segregava pessoas diferentes. E tipo, cara, o cara tá aqui. Muita gente morreu, né? Só que aí acabou dando a repercussão dele dando o ato de guerra, né, que o Wolverine disse, né? Porque, no caso, o pulso eletromagnético que ele soltou, não parou só os sentinelas. Parou tudo voltado à tecnologia no planeta Terra. Na verdade, era bom até nesse episódio 9, tudo bem que tem que ser meio rápido algumas coisas, eles restaurando um pouco os falcões negros, porque deve ter tostado o microchip dali tudo. É até um uso do poder dele que eu nunca entendi porque que ele nunca usa com mais frequência. Porque qualquer inimigo com máquina, é só ele soltar um pulso eletromagnético que ele vai parar. Não tem nem sentido, certas outras. E tem um ponto que eu realmente tinha esquecido que era esse aí, né, que eu tava indo pro episódio 9. Tem também a chegada do professor Xavier, né, que ele chega lá naquela nave, pousa... Mais uma piadinha do Wolverine, né? É. Outra piada do Wolverine. Onde está o professor Xavier no momento desse? Aí ele vai e cai. Enfim. E aí, cara, e aí ele... A mim, meus X-Men... É, cara, ali... Mas foi... Foi incrível. Aí parece, né, tipo assim, aquela fotinha lá de cada, X-Men dele, né, no caso, alguns, né, na verdade. E foi muito interessante. Agora vamos para o episódio 9, certo? E já começa com essa questão aí do... Do Charles Xavier chegando à Terra, né? Muita coisa acontecendo. Muito questionamento por ele ter sumido, né, ou seja, ido para outro planeta e todo mundo achar que ele tinha ido para o saco definitivamente, mas não tinha ido para o saco. Ou seja, os filhos dele, que ele tanto ama, estavam muito pé da vida com ele, principalmente o Scott, né? Fala aí um pouquinho, meu querido Alex. Eu acredito que ele estava a pé da vida, ou escolheu o Magneto para assumir todo mundo, né? Acredito eu. Eles até eram um bom diálogo lá... Um diálogo lá... Ele mesmo. Ele mesmo questionou isso. E conforme for, e acredito que a humanidade deve ter ficado meio pé atrás, porque, na verdade, ele fojou a morte dele, foi embora. Tudo bem, que ele tinha que se curar, senão eu ia morrer e tal. E jogou, querendo ou querendo, jogou aquele cara para a prisão. Se tivesse matado ele, e deve ter, tipo assim, acabou se tornando mais um outro problema, que o pessoal vai ver, que tipo assim, eles mentiram, o cara assassinou ele, para botar os mutantes inocentes. Eu fiquei pensando nisso. Também tem esse detalhe, né? E o papo dele estaria a conversa, o roteiro deles conversando. Eu vi que o Ciclopo que é um que mais apoiou ele para tudo, em toda a decisão, já está ficando pé atrás, meio bolado, revoltado. Pela consequência das escolhas. Olha, eu acho que aconteceu aí, vocês não viram aí, não, aconteceu um, Magneto atingiu a casa do professor Cícero, deu um pico de energia, deu até uma piscada nas luzes aqui, certo? Então, daqui a pouco ele está de volta para conversar com a gente. Bom, pessoal, vamos voltar uma parte aí que a gente deve ter esquecido de falar do episódio 8, a gente volta já já para o episódio 9, que teve a questão lá, né, quando o Magneto estava preso, né, aí apareceu alguns personagens, né, alguns personagens. A gente pode começar com o Homem-Aranha, é, rapaz, o amigo da vizinhança ali aparece nessa bagaça, sem entender nada do que estava acontecendo. Omega Red, Silver Samurai, é, cara. E dentro da sala onde o Magneto estava preso, antes de ser solto, né, você baixa em conversa com quem? Manda aí, meu querido Alex Virtuoso. É, lembra muito, sabe o que é o Isildo Minardi, que era conversa ali entre eles, e apareceu o Barão, é, Barão Zemo, uniforme clássico e Doutor Destino, dizendo que o quarteto existe dos anos 90, tinha uns quadrinhos, tinha um desenho também, então, do mesmo mundo, e junto com o Homem-Aranha, espero que apareça em breve nos X-Men também. Olha que legal. Aí voltando aqui para o episódio 9, né, porque foi bem breve, que era só para a gente lembrar do que não foi falado, do episódio 8. E aí tem aquela, essa problemática. Wolverine também pé da vida com o professor Xavier, todo mundo pé da vida, ele chega até a dar um sermão, né, no professor Xavier também, né, em cima disso. A própria Jean chega também a falar que, da chateação, né, do Ciclope, né, em função da questão do Magneto, de tudo que aconteceu enquanto ele estava fora, ele conversa com a Jean Grey, e ele está ali no quarto, lembrando das coisas dele, né, tentando ele ver aquela cadeira de roda. Mais uma coisa que a gente pode avançar um pouquinho, né, nessa história, é falar também dessa questão, porque o Magneto, eles, para falar a verdade, eles pensam ir para a Genocha, né, para a Genocha, para poder fazer as coisinhas deles lá, tentar retomar a vida a partir de lá. Mas quem brota, quem brota, no jardim, na mansão Xavier, em cima de um bendito de um meteorito, quem é? Magneto. Ó! Magneto, na verdade ele chama lá de Eric. Não, por quê? Não faça isso! Pare com isso! Não sei o quê! Aí vem aquele diálogo maluco. Você lembra disso, meu querido professor Cícero? Sim, sim, né, é aquele diálogo entre dois amigos, que são grandes amigos, mas nunca conseguem se entender direito num posicionamento. É complicado, né, cara? Que muita coisa de discussão, de briga entre os dois, cara, se eles conseguissem se entender, resolvia muita coisa, né? É bem complicado. Até mesmo esse último episódio, boa parte dos problemas poderiam ter sido evitados conversando um pouquinho, tentando se entender, né? É complicado. Porque o nosso querido Magneto, vamos colocar querido também, porque ele questiona o Charles, né? Ele fala, pô, você errou, Charles, admita que você errou. Por mais, aí vem aquele questionamento que nossos queridos amigos do Herói, eu acho que dos Heróis e Mais, entre outros canais aí, mencionaram falando que Magneto estava certo, né? Aí tem gente que fala que não, né? E aí, ô Alex Virtuoso, o que você fala a respeito disso? Charles Xavier ou Magneto estava certo? Os dois tinham suas razões? Eu sempre, desde infância, eu sempre concordei com o Magneto, porque é pegar, é meio difícil pegar uma briga na mão e convencer o pessoal, porque a ignorância que a gente vive, não escuta, vai dar razão, aí eu acabo indo para a ignorância, então eu sou do lado do Magneto. Olha só, mano, quem diria, Magneto conseguiu agranhar o coração de Alex Virtuoso. Falando em agranhar também, olha que coisa maluca. Nesse diálogo dos dois, nós temos dois personagens, um que é bem, bastante importante da série canônica e o outro que apareceu nessa série, né? Já faz parte do X-Men Evolution e dos quadrinhos também que ele tem uma certa importância para o time, né? Que é o Roberto e a Vampira, né? Aí vem, ou seja, a Vampira como já tem uma queda pelo Eric, no caso o Magneto, e também pela perda do Gambit, certo? Do Rémi, como ela tanto fala, né? Rémi. E o Roberto também, só que o Roberto ele titubeia, né? Ele quer ficar do lado do professor Xavier, só que ele mesmo começa a questionar o professor Xavier em muitos momentos nesse diálogo, né? E a Vampira também, aí ele fala, é essa, no caso o Eric, essa é minha oferta, ou você fica do lado do Xavier ou você escolhe o meu lado, o lado que não sei o que, e não sei o que lá. Cara, ali foi tenso. Aí a gente tem a Vampira indo para o lado do Magneto e o Roberto da mesma forma, né? Ou seja, o nosso querido Magneto está formando uma nova equipe, né? Até ali ele está aqui conseguindo formar uma nova equipe. Fala um pouquinho aí, Alex, dessa parte. Dessa parte eu achei bem interessante que a Vampira ela já tinha escolhido antes, hein? Desde Genuxa, tá? Ajudar o estudante. E o Mancho Solar, acredito que ele, com a decepção, ele ainda está indeciso. Ele está vendo ali os dois falar, mas ele está igual uma corda, vamos lá para onde vai, está meio perdido. Mas eu achei legal, e se tu reparar, essa decisão da não casar a Vampira, jogar assim, porque quem fez essa escolha foi o Colossus, meus quadrinhos, por causa da morte da irmã dele, Eliane. E aí, tipo assim, eu achei certo o que eles fizeram. Eu pensei que o Ciclope ia, quando eu... Será que o Ciclope vai virar a resposta logo aí? Aí não. Mudou de lado ou não mudou de lado nessa parte, né? Mas lá, vamos vendo aí no final, né, meu querido Alex? No final aí tem uma coisa que o Ciclope faz, certo? E ficou muito questionável, né? Porque, tipo, vamos lá, né, a gente não pode esquecer também que na hora que o pessoal vai para a Genúlchon, acontece... Não, antes disso, né, na verdade, a volta da tempestade, né, a Ororo, ela volta para a equipe. Eu estava esquecendo desse ponto também. Tanto que ela salva a Jubileu, né, e o Roberto, né? Em um momento ali, né, a gente não pode esquecer disso aí. E, claro, o Magneto pega e coloca os dois na redoma lá dele de energia lá magnética, vão para aquele bendito do asteroide e sobem para o espaço. É isso aí, os caras vão lá para o espaço, assim, ó. Faz o espaço, né, vamos colocar assim, né? Sobrem para o espaço, o negócio que vai acontecer. E aí os nossos amigos, os nossos heróis, vão se dividindo em duas equipes para pegar o Magneto. É esse momento aí, é o momento mais engraçado, mais louco lá ali, né? E vai separar a equipe azul e a equipe o quê? Qual é a cor da outra equipe? A equipe verdura. Dura, é isso. A equipe azul era composta e líder, nosso querido líder da equipe, era o Ciclope, né? A equipe dourada era formada pela Jean Grey e algumas outras pessoas ali. Vocês conseguem lembrar das equipes aí que eu não consigo lembrar de cabeça? Vamos lá. A equipe azul, quem era? Ciclope, Wolverine, Noturno, é... Xavier? Xavier, é, esqueci. Lembra mais algum? Não. Acho que a cabeça agora não estou lembrando de ninguém. Dourada é Fera, Mofo, Cable, Jean Grey e... Tempestade. Tempestade. E o Forge? Isso. E o Forge? Tempestade e Forge. E olha que doideira, né? Aí eles vão pra Geno, Jean. Eu só queria essa escolha de ter levado o Wolverine pro espaço. Você tá indo enfrentar um inimigo que controla o magnetismo com um cara que tem um esqueleto inteiro de metal. Pra mim, é uma escolha perfeita. Porque ele é o único que pode matar o Magneto. Os outros vão ficar indecisos. Ai, eu vou matar uma vida humana ali. Não, mas o mesmo que eu tinha... O mesmo tem uma demanda. O Magneto transforma ele num boneco. Sim, mas qualquer um ali, o Magneto pode fazer o que fez com ele ali. Porque se o que é nosso, o sangue tem... Tem meta, tem ferro, é verdade. Então, tudo mundo se lasca nisso, entendeu? A verdadeira, a única escolha certa seria o Xavier em casa, tentar apagar a mente do Magneto de loja no momento que ele tirou o capacete. É a única escapacidade. A gente vai chegar nessa parte. Calma aí, rapaziada. A gente já vai chegar nessa parte. É, cara. Só deram uma de lambuja aí no final, mas a gente... Vamos lá. Aí o pessoal vai lá... É... Aí o pessoal vai lá pra onde? Vai pra Genocean. Vamos pra Genocean. Aí lá... Diz aí, ô. É... Ilha Moí. Tu tá falando aí que eles vão pra Genocean? Ah, Genocean não. Desculpa, Ilha Moí. Desculpa. Ilha Moí. Ah, me desculpem aí. Obrigado pela correção. Aí lá na Ilha Moí, cara. Tá lá a roupinha de cada X-Men das antigas. Ciclope utilizando aquela roupa lá de mergulho, né? Pareceu num... A Jean Grey com aquela roupa verde, né? O Wolverine com a primeira roupa dele marrom e meio que amarela, né? Muito legal, cara. Muito bacana com aquela roupa. Eu gosto bastante daquele... Daquele pote. Claro que nosso querido fera é a mesma roupa de sempre. Sacaram a ideia? E assim, o pessoal resolve separar os grupos em definitivo e eles vão para o Asteroid, né? O bendito do Asteroid. E enquanto o restante do pessoal vai atrás de quem do nosso... Quem foi... A equipe dourada vai atrás de quem? Atrás do... Do Sebastian, né? Isso, cara. Vamos lá, Alex. Fala um pouquinho e depois o nosso querido professor Cícero arrebata. O nosso lá fala assim, dos uniformes. Eu achei legal que vai vendo os uniformes. Mesmo assim, eu acho que aquele uniforme do Ciclopo é horrível, feio. Mas até que na animação ficou legal o visual. Ficou até legal. Da Jingleine, na casa, é a Garota Marvel. Garota Marvel. Do Wolverine, na verdade, é o segundo uniforme. O Marron é o segundo uniforme que ele usa. O segundo uniforme. É. Mas eu gosto desse uniforme também. Pô, eu nem amarro. Eu acho que maneiro. Eu tipo assim, eu acho que naquele local era para ter mais uniforme de outros integrantes. Que a verdade, tá zoando que o fera tá peladão ali, que é a casa da roupa azul dele, que é pelo azul. Mas poderia ter o uniforme dele, que antes ele era mais humano, só o braço, a mão e a perna maior, igual um pé grande. Ele usava um uniforme. Poderia ter ali só para poder fazer um STG, né? E conforme a equipe é dividida, cada um segue a sua missão, acho que legal. Achei, como falou, para mim, o que eles têm, dividiu e vai para a ação. Pode seguir. Ah, vai lá, Cícero, pode falar. É, cara, tudo bem que todo mundo pegou um uniforme mais clássico, né? Mas o mais da hora mesmo é da pestagem. Cara, aquele uniforme negro dela, né? Que é revelado no outro episódio. Pô, aquele uniforme muito maneiro. E nesse ataque à ilha, pô, aí a gente tem uma outra luta impressionante, né? Que é a luta do Sinistro e da Jean, né? Cara, aquela luta ali é muito da hora. Aí depois ele vai e controla a situação do filho, quer dizer, o sobrinho dela, né? Teoricamente. É, que aí a luta esquenta um bocadinho mais, né? A gente vai ver o que vai rolar aí para o próximo episódio, né? Da situação, mas esse início aí foi bem interessante, né? E também a gente tem aquele mérito do Morphos, né? Morpho? Esmaga. Mira Hulk. Esmaga, Morpho esmaga. Muito da hora, cara. Muito da hora quando ele... E é o Hulk da hora, né? Não é o Dr. Hulk, não. Ele é literalmente uma sacada muito boa criada para essa série de X-Men. Voltada para a animação que depois ficou canônico também, né? Dentro do quadrinho, o Alex Virtuoso. A partir dali, eu achei muito interessante. E é um cara que consegue pegar o poder de cada X-Men, cara. E é engraçado que eu não sei qual é a qualificação dele. Você sabe qual é a classificação dele? É gama? Beta? Não estou lembrado agora, não. Eu só sei que o Morpho, na era do Apocalipse, ele é muito mais poderoso que o Morpho da linha normal. Entendeu? E, tipo assim, já vi o pessoal reclamando. Nossa, o cara transforma em Hulk, transforma em não sei o que e tal. Eu acredito que ele tem, tipo, uma super-força, tipo, igual o do Fera. Entendeu? Ele não vai conseguir ser o Hulk fanático, nem nada assim, não. E ele usa as habilidades dos personagens, no caso. Eu acredito que a simulação dele, assim, dos poderes, não é tão próxima, não. Mas... É muito maneiro. Quando eu vi o lance do Hulk, eu falei, ah, que é o Hulk. É, essa parte é muito interessante, né, porque, tipo, o Sebastian, ele pega ali na ilha, ele começa a mandar uma parte de sentinela, né, pra cima. Ou seja, aí o pessoal fica perguntando, caramba, como é que ele tá tendo força, né, já que o Magneto acabou com a energia cinética, né, do mundo inteiro, enfim. E, pô, o que que aconteceu, assim, como que ele consegue ter esse poder todo pra poder movimentar os sentinelas? Ah, simplesmente que ele é um bendito de um anóide, né, cara. É um... Ele já tem energia própria, né. Ou seja, ele não é afetado pelo Magneto, né. Ou seja, ele já é uma bateria ambulante. Fala aí, Alex. Ele é um, na verdade, um, como fala o nome, um molde mestre evoluído do Nimrod. Então, é preciso fazer isso tudo e aproveitar, é, comentou que ele tá naquele local lá, aproveitando ali e transmitindo por, de roubar eles atacados. E falando da luta da Jim Graham, do Sinistro, a luta é sinistra. Ele mostra os poderes, outros detalhes, os poderes que ele, na verdade, invade. E tu pode ver que ele tá atacando pela sombra, quando ele tá com aquele carro, ele tá por baixo, pela sombra do carro atacando, achei maneiro. E um detalhe, como eu falo, a animação segue um rumo diferente. Eu fico assim, como o Keibe tá usando aqueles poderes dele, porque ele é muito poderoso, ele é um ômega também, só que, na verdade, nos quadrinhos, ele não pode usar aqueles poderes daquele jeito. Porque, senão, o Tecno Vírus, ele consome o braço dele, o corpo dele todo, ele pode até morrer. Nessa animação eu achei diferente, mas tô gostando de cada detalhe. E, pera aí. Se bem que, na animação clássica, eles acharam a cura pro Tecno Vírus com o Wolverine, não? De repente, pode ser isso. É, tomate, seja isso mesmo, seria uma boa desculpa. É. E o lance da ação lá do Fera, também, dando aquele tapinha, zoando ele. Faz uma piadinha maneira, dá um tapa lá na cara do robô. Cada detalhe ali, ele tem que ficar olhando, olhando de novo. Tem, tem muito detalhe. É muito detalhe, assim. Nossa, os atleteiros. É amarrei, é amarrei. Alta 10 até agora. O cara mandou muito bem. Mandou muito bem, mano. E, claro, gostaria também de que vocês lembrassem aí como foi essa questão do... Você já falou da morte, de como... Da morte, ó. De como o Sebastian foi neutralizado? Ah, tá falando da... Isso. Eles utilizando a comida. É, eles tentam, a estratégia de tentar pegar ele, né? Mas não conseguiu, não, não, né? Achei maneiro aquela cena. Exatamente. Quando o Sinistro aparece ali agachado pra ele e tal, eu já amarei, isso é amor, filho. Eu falei, o Sinistro nunca vai fazer isso, e realmente ele fala, o Sinistro é muito filha da mãe, ele nunca vai correr atrás de alguém, ele já durou o Apocalipse, mas mesmo assim se ele puder sacanear o Apocalipse, ele sacaneia ele e por aí vai. Ele só fica usando os outros, mas... É, ajoelhar pra alguém, tudo dito. Utiliza o outro pra chegar no objetivo dele. Isso aí. Aproveitador. É verdade. A luta da Jean Grey também, cara, foi muito legal, e também eu tô apreensivo pra saber o que aconteceu com ela, já que o Cable, né, tipo, começou a atacar ela lá de uma forma que não deu pra entender. Eu não sei se ele tava controlado, se ele tava ativo, enfim, e assim por diante, né? Eu acredito aí que é alguma programação do Sinistro quando ele era bebê, por isso que ele conseguiu fazer aquilo. Sim, foi assim. Eu deduzo que a Jean Grey vai fazer alguma coisa ali, ou pode até despertar a Fênix novamente, porque não sei se vai acontecer assim. Normalmente, o poder da Fênix, ela renasce durante um tempo e volta pra Jean Grey de novo. É à toa que tem a saga da Fênix, o retorno da Fênix, tem Vingadores vs. O Max Man, por aí vai. Eu tô achando que vai acontecer isso de novo. Porque nas aberturas, sempre aparece lance da Fênix e Apocalipse. E se tu ver esses dois, não apareceu nada sobre o Epipódio. De repente, e ela consertou esse lance do poder, de repente ela vai tirar essa programação da memória do Cable. Só pode ser isso. Muito bom. Agora a gente vai pra parte final mesmo, que aí a equipe azul, que foi lá pro espaço lutar contra o nosso aqui, maluco do Magneto. Cara, eles têm uma dificuldade maluca, uma luta muito grande, porque Magneto sozinho já já causa estrago. Ele tá ainda com, simplesmente, o Roberto que ainda não sabe, quer dizer, que sabe controlar os poderes, mas não tá sendo muito bem aproveitado ainda dentro da série. Talvez mais pra frente, numa continuação, o Roberto vai ser mais aproveitado. E também a Vampira, né? Olha que doideira, né, cara? Foi uma luta bem cansativa, porque também teve aquela parte lá onde a Jubileu tá muito pedavida com o Roberto, né? Tanto que, tipo, ele ataca ela e ele fala, ai, me desculpa. Ela pega e também fica meio... E já começa a atacar ele com os fogos de artifício dela lá, enfim. É que é... Sei lá, mano. Eu não sei se ela ainda já tá mais forte, mas pelo menos ela consegue atrapalhar o oponente com os poderes dela, né? Só isso. Eu acho muito interessante. Fala um pouquinho disso aí, Alex. Eu acredito que o Mancha Solar tá se segurando, porque ele é muito poderoso. Ele é mutante nível ômega. E ela tá atacando por tudo, né? Porque o poder dela é mais fraquinho. Eu sei que teve uma evolução no poder dela, mas não é demais agora ou não. E cada ação ali, a vampira atacando, os amílios, o pessoal atacando ali. Uma luta cada detalhe cheio de bola, né? Se pode vir na estratégia, só também vai lá. Esquecemos de uma parte aqui na equipe dourada, a luta do Forge com o avião, certo? E a tempestade contra os chinelos, né? Inclusive, a gente viu a Aurora no finalzinho tendo dificuldade, né? Só vamos saber o que aconteceu exatamente no próximo episódio, né? Tanto dela quanto do Forge, né? A gente tem que ter informações. Mas foi uma parte bem tensa aí também. Agora voltamos ao Asterói. Vai lá, Alex, depois o Cícero faz o comentário. É, só um detalhe que a tempestade segurou aquele exército dos sentinelas. Dos sentinelas. Uma parte sozinha, né? E muito show. E vamos lá, pula no lance das lutas, como eu falei. Vampira, na hora que o Wolverine já tá indo atacar com tudo, ela vai tirar ele da frente, solta uma piadinha segurando ele, Ciclope atacando, o Magneto com aquelas coisas, e o Noturno também teleportando, tentando chegar em cima dele. Lembrou muito aquele jogo do X-Men Apocalipse. Aquela luta final da tela, né? Pra salvar. Eu achei muito show de bola. Muito bom. E, claro, aí tem esse ponto que eu acho que foi filha da putagem mesmo do Ciclope. É, que ele tem os lances lá, mentais, lá da Dean. Ele vê que a Dean tá tendo dificuldade, que a equipe adorada ainda precisa finalizar a missão contra o Sebastián, e precisa de mais tempo. Aí lá vai o Xavier tentando controlar a mente do Magneto, né? Ou seja, já que ele tá sem o Elmo. E o Magneto querendo pegar o Elmo pra colocar na cabeça o Xavier. Eita, aí acontece aquela parada, tio. Definitivamente a filha da putagem mais... Por isso que eu não gosto do Ciclope. Eu não vou com a cara do Ciclope por conta disso. Independente dele ser um líder dos X-Men fora o professor Xavier mesmo, né? Cara, o que ele fez ali não se faz, né? Mas pelo menos ele deu uma pitada de trairagem pro final. Pro episódio final. E ferrou com o nosso querido Wolverine. Depois a gente já vai falar sobre isso, que era o ponto que os meninos estavam falando anteriormente. Então, resumindo, né? O Ciclope foi um tremendo filha da puta, porque ele pegou e deu o opt-plash, pum, na cadeira de roda lá do professor Xavier. Ou seja, tira o controle mental sobre o Magneto. E o Magneto, ele coloca o Elmo dele na cabeça do professor Xavier, interrompendo a força psíquica do Charlie Xavier. E aí ele começa a esmagar, né? Ou seja, a cabeça do Charles, ele começa a dar um sermão no Charles, né? E aí o bendito do Ciclope fala assim, eu sinto muito, professor, mas a equipe dourada precisa de mais tempo. Mais tempo é isso aqui, ó. Fuzilar você, safado, sem vergonha. Safado. Por isso que eu não gosto desse sem vergonha do Ciclope. Ciclope é sem vergonha. É isso aí. Independente da Nidin, tá passando dificuldade, mas isso que ele fez não foi legal. Não foi nada legal. Né? Porém, deu aquela pitada pra aquela questão da HQ. Isso, mano. HQ, cara. Essa parte da HQ que eu... Eu tinha visto só algumas coisas nos anos que saíram ela lá. Aonde? Olha ela aí. Pera aí, calma aí. Desculpa aí que eu vou ter que colocar isso aqui em tela cheia. Sou obrigado por colocar isso aqui em tela cheia. Olha ela aí. Graças. X-Men gigante, olha aí, ó. Qual a edição? X-Men gigante número 2. A que abriu o lanço na época. Tem mais de 250 páginas. Vê se consegue ver. Eu acho esse traço um pouco feio, mas acho que não vai ficar legal. É o traço dos anos 90. Os anos 90 era desse jeito mesmo. Aí, ó. A cara de agonia do Wolverine. E depois o Wolverine ficou com um jeito bestial, né? Foi interessante. Ele virou um Wolverine bestial. É, foi uma boa ideia. Eu só acho que os roteiristas atrapalhou. Se você tem a sequência, tu vê um desacontecimento legal e tem outro que tu... Parece que o roteirista não deu o que o outro deu. Entendeu? Agora, olha que interessante. Mas aí, antes de acontecer esse fato, o Wolverine vem pra trás, solta as garras e... No peito. Nas costas, né? Mas atravessando o peito do Eric. No caso, o Magneto. Velho. Aí o Magneto dá aquele sermão e fala assim, Ah, finalmente mostrando a sua verdadeira... O seu jeito verdadeiro, né? Sendo você mesmo, vamos colocar assim, né? Resumindo. E foi muito louco, cara. Porque quando ele faz isso, o Wolverine puxa as garras. Acontece isso. O sugar... E ele... Antes disso, o Charlie Chaver grita... Magneto, não! Quer dizer, Eric, não! Cara... Ali foi... Foi... Foi foda. Foi foda. Pra finalizar isso aí... Alex Virtuoso e Cícero falem sobre essa cena final. E a filha da putagem do Ciclope. Tá. Como você tava falando, né? Eu sempre achei o Ciclope chato, mas... Nessa animação, tô gostando muito do Ciclope. Mesmo na filha da putagem. Não. Desculpa, nessa animação tá legal. Mas quando você começa a gostar do cara, ele vai e volta... Eu meto o pé atrás. Ele mete o pé na jaca. Vem, vim. Ah, gabum! Vem, vim. Eu vou te bater. Ah! 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 Mas você tá achando filha da putagem. Você vê ele atualmente, quando ele virou vilão, como ele foi mais filha da puta. Mas tudo bem. E eu achei muito maneiro, incrível. Eu lance lá do... Vou ver ele com o Magneto. Que, na verdade, ele tá segurando o Magneto ali e tal. Quando o Magneto tira ele, ele consegue puxar o capacete. E isso, o Xavier vai atacar mentalmente. A cena ali eu acho muito boa. Eu falei, cara, eu já tô imaginando um pódio quando você mata frente também. E tal. E conforme vai, o Ciclope atira no Xavier, no caso da Jean. Que ele não quer perder a Jean que sobrou, né? Que já perdeu a clone, né? Mas daqui a pouco ele tá atacando aquela rainha branca ali que se enrola. Com certeza. E conforme foi, aquela cena ali, quando o Wolverine acerta, o pessoal olhando assim, caraca. Não, esquecemos uma coisa. É maneiro quando o Magneto manda aquele coisa na boca do Xavier. Do Xavier. Cala a boca. Que cena? Quero ver isso no cinema. Cala a boca, Xavier. E conforme acontece, o Wolverine casgarra certa nele lá pelas costas, a altura ali. E com todo mundo olhando meio bolado, triste, outros não. E acontece aquela cena clássica que quando o Xavier fala Magneto não. E aquela cena ali eu achei muito boa, até com animação. O Magneto acaba virando Magneto sim, né? Acho Fatality, só faltou aparecer ali. Fatality. Fatality. É verdade. Fatality. Cícero, seu ponto. Com relação a essa luta final, cara, era tanta coisa que eu falei já, né? Cara, uma conversa boa ali, evitava isso tudo. Que o grande inimigo tava lá embaixo na terra, que a equipe dourada tava lutando. Se o Xavier, junto com o resto da equipe, junto com o Magneto e os outros dois mutantes que tavam contra, tivesse indo lá pra cima, era a vitória certa contra o Sentinelas. Eu achei muito louco isso daí. Mas todas essas minuâncias aí da fala do Magneto. Pô, finalmente, ó. Cala a boca. E também o Ciclope, né? Fazendo essa situação, querendo salvar o Adin, né? Atrapalhando o Xavier e quase fazendo o Xavier morrer, né? E essa situação também do Wolverine, né? Devolvendo a fala, né? Que aquela fala, quando ele esfaqueia ele com as garras, o Magneto tinha falado pra ele na outra parte clássica, né? Que os mais bravos são os primeiros que morrem, né? Aí ele volta com isso daí, e isso daí também... E o... e na verdade... Isso é fenomenal, cara. E a gente acaba sendo torturado junto com o Wolverine, vendo ele perdendo o Adamantio, né? Cara, é pesado, velho. A dor ali deve ser incruciante, né? Tenso, pesado, né? Ah, mas a gente esquece que essa questão do Wolverine bestial, por mais que tenha sangue ainda no... o ferro no sangue, né? O caramba quadro. Mas agora vai ficar mais difícil do Magneto ter alguma coisa pra se desvencilhar do Wolverine. Acho que esse embate aí na final entre Wolverine e o Magneto, mano, vai ser muito perrengue, mano, nesse episódio 10 e último, né? Sim. Concorda? É, vamos ver como é que ele vai seguir com o Wolverine, né? A gente não sabe se vai seguir o Wolverine, vai continuar com a raciocínio normal ou se ele vai seguir nem que nem no quadrinho, né? Com a forma mais bestial, né? A gente tem que saber como é que vai ser também, né? Mas eu acho que ele vai seguir o bestial, mano. Eu acredito que ele deve se recuperar ali, sem os ossos, sentindo dores e indo pra luta, pra ajudar, luta aí, embate final com o Sebacha. E um detalhe que você tava colocando aqui, que o UCH foi pro Magneto e lutou com o Sebacha, por quê? Acredito eu, é porque o Magneto naquele momento fez aquela merda de apagão geral, os humanos tão precisando... Bota aí, com certeza tem muitos hospitais precisando de funcionamento e tal, até ser algo assim e impedir que ele também ataque novamente. Eu acho que essa... Por isso que dividiu essa estratégia pra impedir. Um papel é o Sebacha e o outro Magneto, acredito eu. Não, não, tem divisão sim. Eu queria dizer que, tipo assim, em vez deles se dividirem, eles tinham que se unir com o Magneto pra lutar contra o Sebacha, entendeu? Isso era a coisa mais lógica ali. E, tipo, o ódio, o rancor, a falta de comunicação impediu, né? Eles verem que a coisa mais óbvia no momento era... Acaba virando licença poética. Ou era assim, ou ficaria muito fácil de acontecer. Não, sim, com certeza. A gente sabe muito bem que essa é a parte lógica, que poderia ter sido feito isso, né? Mas não foi feito justamente pra deixar a gente com gosto de quero mais desse último episódio. É, Laiá. Mas é assim que a gente termina, né, o nosso episódio do Taverna Review, X-Men 97, episódios 8 e 9. Semana que vem a gente volta, né, falando, né, fazendo Taverna Debate, né, a respeito dessa grande final. Eu vou acertar aqui pra gente fazer essa live no domingo. O que vocês acham? De horas. Às oito. Tá, pode ser. No domingo é que dia? É 19. Dia 19. Ah, tranquilo, tô ali. Isso, Fica, não vou poder. Tá, então vamos lá. Eu vou estar fazendo prova. Então vamos fazer o seguinte, a gente joga... Eu já terminei, já voltei. Mas ele tem um casamento. Não, tudo bem. Não, mas eu tô ali. Domingo eu tô livre. Ah, tá livre. Ah, beleza. Então o Alex Vitoso tá livre, se for insinuando participar, né, fica pra prova. É de manhã, até o meio da tarde, eu já devo estar em casa já. Oito horas tá bom, se for oito, tá tranquilo. Beleza, então a gente vai ter o professor Cícero, Alex Virtuoso, enfim. Eu não vou cortar essa parte não, porque vai ficar engraçado, né, pro público ver como que funcionam as coisas, os bastidores. Então vai ficar bonito a gente discutindo como que vai ser a próxima live. Vamos fazer a live, né, pra finalizar com chave de ouro essa questão. Mas é isso aí. Vamos agora conversar com... Oi, o Alex Virtuoso queria falar alguma coisa? Só falar um detalhe interessante, só que é um pouco forte dessa... essa animação que o pessoal não deve ter visto ainda e tal, é que se tu ver o responsável roteirista, ele sempre tá usando duas histórias ou mais, ele fez um risco e deu muito certo. Porque se tu ver, é o que ele é tolerância zero e atração espatagem. É quando eu vou ver o resto do Magneto e o tolerância. Pra mim, eu bato e tomo. Perfeito. Muito bem. E a sua liderança é o melhor. O que é o quadrinho? Botou errado. Mas segue o jogo. Professor Cícero, então, partes finais, começando aqui com o professor Cícero. Vou colocar ele em tela cheia pra ele poder falar sobre as redes sociais dele, as coisas que ele faz da vida e depois o Alex Virtuoso. Vamos? Então... Vai esse aqui. Então, além de assistir X-Men, o X-Men novo 97, também tem um canal que é sobre biologia, química, ciências de modo geral, sobre conceitos novos que vão surgindo, a gente vai conversando, vai discutindo, vendo o que tem de novo na ciência. E sejam bem-vindos lá ao canal do professor Cícero, coincidência é meu nome também. É isso aí. Professor Cícero Neto, ele é filho do Magneto. Filho do Magneto é ótimo. Muito bom. Vamos pro próximo, Alex Virtuoso. Valeu pelo convite. A galera já me conhece, a galera já me segue lá no Instagram, Alex Virtuoso. É o famoso arroz de live. É, o biscateiro, biscateiro. Biscateiro isso também. Não, segue. Qualquer coisinha é só chamar. Tamo junto, cara. Muito bom. Vão ser um grande conhecedor de X-Men. Um cara amante das coisas. Olha que Wolverine bonito dele. Pagou quanto? Pagou quanto esse Wolverine? Diga para mim, diga para mim. Vou colocar ele em taxa de novo. Foi na promoção, estava 69. Opa, preciso comprar um desse. Depois eu falo o site, que você não é patrocinado, senão vale a pena falar, né? Tem o demolidor lá? Tem demolidor lá? Não, tem não. Ali é o Zul também. Não, estou falando na loja. Na loja tem o demolidor nessa linha? Não, não. Esse aqui é do X-Men 97. Só tem esse Wolverine desse tamanho. Ah, legal, mano. Parabéns aí pelo produto. Tamo junto. Quando tiver grana um dia, eu compro. Vamos lá, todo mundo aqui na tela e eu falo o seguinte, muito obrigado por terem ficado conosco. Espero que vocês tenham gostado do Taverna Review, episódios 18 e 9. E a gente volta semana que vem, no domingo, às 8, para fazer a última live do Taverna Review X-Men. Claro que vai ter mais outras coisas que a gente vai fazer do Taverna Review, claro, né? De outras coisas que eu gostei de fazer o programa. Ficou interessante, né? Vai ter muita coisa para se falar com outras coisas. E é a melhor qualidade possível desse X-Men. Talvez o melhor produto que a gente tem que superou o cinematográfico, né? Nesses períodos onde a Marvel está passando por várias dificuldades, entre aspas, com a Disney, né? E não fazendo bons produtos para os super-heróis, saturando esse segmento, né? Então, pô, caras, muito obrigado. Agora também tem a questão de ajuda aos nossos amigos do Rio Grande do Sul. Vamos lá. ajuda, rapaz. Dá essa força para os nossos amigos da resistência. Boni, Guarcha, aí, ó. A Maria, Xadê. O pessoal do Rio Grande do Sul tem a questão da ajuda humanitária. Procura. Agora, na questão dos amigos, está aqui o Pix, da Ação Solidária, criada por Gustavão, o Charles, né? e ajudar a montar ali pelo Pina, o Hendrik, eu dando apoio de outra forma, como eu consegui correr atrás de dublador, entre outras pessoas que ajudaram de outra forma, né? E está aqui, ó, chavepix.gustavão.cs deve ser de Counter Striker, mas, enfim, depois eu vou perguntar para ele porque é o cs, arroba gmail.com, tá? E é muito, muito obrigado aí. Eu falo o seguinte, Amém, meus tabernados. Tá perfeito. Tchau, tchau, tchau.